Música Meu Deus! Buggy! O jogo começou! Mas Buggy, como assim você não tinha me mandado mensagem? Você não me avisou nem nada? O que é isso? Como que você aparece aqui do nada, Buggy? As regras são minhas! Mas Buggy, não! Não pode! Isso não vale! Que isso, Buggy? Ah! Não existe! O jogo já começou até cair! Mas só sempre eu vou cair! Tá, então! Ai, meu Deus! Eu não sei nem o que eu tô falando! Mas eu vou! Não! 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 Não, não, não! Não, não, não! Não, não, não! Ai, ai, ai! Peguei você! O que tá acontecendo? O quê? Só tá vendo a bug? Eita! Vem com a máscara! Vai fugir, vai fugir, vai fugir! Tem certeza? Você não... O que aconteceu? Olha o que aconteceu! Olha o que aconteceu! Gente, não está com a cara dele! Tá com a cara dele! Tá com a cara dele! Gente, como assim? O que aconteceu? Pab, vamos subir! Vou filmar, vou filmar! Não, Pab, vamos subir! Ele tá fraco! Tá tudo com o carro! Não dá pra entender nada! Vamos subir! Tem a máscara! Deixa aqui! Não, Pab, vamos levar! Vai levar! Peraí, Lu! Pab, vem, Pab! Ele tá aqui, ó! Ele tá fraco! Vem, eu já tô aqui! Vem com o carro! Pab, vem com o carro! Foge! Meu Deus! Ele quase me pegou! Pab, vamos pensar em algum plano! Alguma coisa pra gente fazer! Pab, olha isso que tá acontecendo com ele! Ele tá tremendo! Não, ele tá bugado! Ele tá bugado! Ele tá bugado! Ele tá tipo dando... Olha o rosto dele! Pegue-se! Você tirou a máscara e... Eu acho que... Vem cá! Tá, tá! Melhor fechar, né? É, vamos ficar aqui então! Fecha a porta aqui! Fecha, fecha! Fecha, fecha! Fecha a chave! Não tem chave! Como não? Cadê a chave? Tô lá fora! Ela tá do lado de fora! Meu Deus, Pab! Não tô conseguindo! Vai! Meu Deus! Vou falar de você! Estou me puxando! Não, Pab! Fecha a porta! Tá! Fim, calma! Pab, vamos... Vamos esconder a máscara então! Esconder, Lu? É! Pra ele não pegar de volta! Aqui, ó! Mas ele vai vir... Não, aí é muito fácil, Lu! Ele vai levantar aí, ó! Já dá pra ver! Tá levantado, amor! Ai, Pab... Procura outro lugar, por favor! Tive uma ideia! Calma! O quê? O que você vai fazer, Lu? Queima na caixa postal! Alô? Oi, Manu! Manu! Será que eu poderia guardar alguma coisa na sua casa? Será que ela tá em casa? Tá bom, então! Não! Não era nada, não! Fica tranquila! Não era nada, não! Fica tranquila! Não era na casa dela, não! Fica tranquila! Não era nada, não! Obrigada! Depois a gente se fala! Tchau! Não, Lu! Guardar na casa dela, não! Não, Lu! Ué, Papis! Às vezes ela tá... Eu acho uma boa ideia! É! Ia meter muito ela na história, mas de qualquer maneira ela não tá em casa! Já pensou ele vai atrás dela? Melhor, Lu! Melhor assim! Ela não tá em casa! Vamos esconder aqui, então! Aonde? 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 Embaixo da cama! Sério? Nossa! Que bagunça que tá indo! É! Não! Enfim embaixo de alguma coisa! Se ele levantar ele já vai achar! Tá! Meu Deus! Aqui! Põe na mochila! Isso! Põe dentro da mochila! Não chega linda! É! É! É mesmo! Vamos guardar aqui, então! Isso! Deixa aí! Pronto! Quer ajuda pra mochila? Não! Consegui! E agora, papo? O que que a gente vai fazer? Vamos olhar se ele tá lá! Ai! Vamos! Tem certeza? Não sei! Não! Pera aí, papo! Tive uma ideia! Tive uma ideia! E se a gente deixasse aqui uma câmera, sei lá! Um celular gravando! Porque eu sei que isso parece uma coisa meio louca! Mas e se tipo, se eles sentirem assim, sabe? Tipo, ó, a máscara tá aqui! Vamos procurar lá! Será? Ou sei lá, gente! Ai, não sei! Essas coisas meio estranhas! Você viu o que acabou de acontecer, né, papo? O que acabou de acontecer, sei lá! Depois disso... Tudo pode acontecer! Tudo pode acontecer! Exatamente! Então... Eu vou pôr ali a câmera! Vamos lá! Vou acender aqui! Tá bom! Deixa o seu celular aqui gravando então! Mas escondido! Porque se... Porque se... Se algum dos bugs vier aqui, sei lá! Eles podem ver! Então não deixa muito aparente! Aqui, ó! O que você acha? Dá que pegar o quarto inteiro! Ó! Acho que ficou bom, hein! Deixa eu ver! Olha lá! Pra ver tudo! Gostei! Ficou bom! Mas papis, eu acho que se eu entrasse aqui assim, eu nunca olharia pra lá! Se eu... Mas é verdade! Bota um sulfite então! Na frente! Isso, coloca! Vai ficar bom! Vou fazer uma casinha assim, ó! Ai! Coloca aqui assim! Deixa só a camerazinha de fora! A câmera é no canto, né? Deixa eu ver se tá gravando, tá? Tá! Tá gravando assim, ó! Olha, gente! Olha! Eu não acho que dê pra ver! Dá pra ver sim! Mas só porque a gente sabe! Se ele entrar vai tá meio nervoso! Não vai vir! É! Exatamente! Olha lá, gente! Não dá pra perceber! Fala de sério! Gostei! Gostei! Tá bom! Isso! Deixa só o LED assim! Então vamos! Tem certeza? Ele ainda tá bugado! Ele ainda tá bugado! Ele ainda tá bugado! Ele ainda tá bugado! Meu Deus! Não vem se mudar! Tô bugado! O que você acha da gente lá? Tem certeza? Pode ser! Pabllo! Ele tá vermelho! Pabllo! O que é vermelho? Ele veio ajudar! Meu Deus do céu! Peraí! Peraí, pabllo! O que o bug vermelho tá fazendo? Tá rodando! O que é isso? Ele tá procurando! Tch! 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 Ele tá ajudando! Ele tá ajudando! Tá ajudando... Ele vem! Você tá subindo! Você pode! Não, vai aqui! Aqui, aqui! Aqui! Isso! Atrás! Bota a câmera fina por aqui! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Ana? Ana? Meu Deus do céu! O que você está sentando? Meu Deus do céu! Ai meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Gente, o bug primeiro tá revirando meu quarto inteiro e o bug tá ali, ó, bugadão. Meu Deus, sem a máscara ele não tem poder. Papi, a gente descobriu a fraqueza dele. Papi, não, quando eu tirei a máscara da minha mãe, ela tava com uma maquiagem meio estranha, mas tava bugada. E você ficou bugado também. Então eu acho que a gente descobriu a fraqueza dos bugs. Será que é isso? É a máscara. Então sem a máscara eles ficam sem o bug. O que é isso? Gente, eu acho que o bug também tá revolta. Eu não sei, eu não sei. Será que ele achou? Ele não achou, ele não achou. E se ele esconder aqui? É verdade, ele pode... Vamos ficar aqui. Olha a vida aqui. Olha a vida aqui. Olha a chuva. Está chorando. Não, mas não. Ai, o bug primeiro que tá me chorando. Ai, gente. Não, abaixa aqui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Devolva minha náscara ou... Vê se a náscara está aí. Meu deus do céu, papi. Nossa, fecha a porta, fecha Meu Deus O que ele fez? Olha ali os bichinhos de pelúcia, meus pandas, papi E tá gravando aqui ainda Ai, que legal, para, para, para Meu Deus Nossa, vamos assistir Depois a gente assiste, Lu Papi, olha aqui Nossa Gente, tem tudo aqui Ele ficou bravo Ficou revoltado demais e saiu Gente, a gente tem tudo, papi O meu quarto tá uma bagunça O mais importante, será que ele achou? Tem a mochila, a mochila Não, a mochila ainda tá ali Pega, pega a mochila Tira, Lu, tira, tira, tira Mensagem, mensagem Deve ser ele Vamos deixar ali Deixa eu ver, fecha, fecha Deve ser ele Vamos ouvir aqui Ô, Luca Devolva a minha máscara Agora Devolva a minha Ai, papi, como assim? Como assim, papi? Mas, você viu que ele tentou gravar aquele primeiro áudio Você viu como ele ficou todo bugado? Mas você já tinha falado isso para devolver a máscara Então, mas ele tinha Você lembra do que ele falou? Ele falou, tipo, alguma coisa assim Devolva a minha máscara E ele bugou tudo Vamos mandar uma mensagem para o Bug Eu vou escrever Não, Bug Eu não vou devolver a sua máscara Mandei E agora a máscara Ele respondeu Já? Ele respondeu Ele disse Eu preciso dela Então, a minha teoria estava certa, papi Eu preciso dela e três pontinhos de exclamação E aí, o que a gente fala agora, papi? Tinha uma outra ideia E se a gente falar para o Bug Assim Bug Vamos fazer uma troca Troca? Uma troca Você devolve Minha mãe Para Ai, meu Deus, gente Ai, meu Deus Para o jogo E eu te devolvo Sua máscara Gostei, Lu Gostei Tá bom, papi? Ótima ideia, ótima Manda, manda, manda Mandei tudo já Mandou, mandou? Eu vou mandar Vou mandar aquele emoji que ele gosta, gente Não, Lu Não abusa, Lu Tem certeza? Não provoca É melhor não Eu aceito! Ele aceitou, papi! Vamos lá, pega a máscara, pega Ai, meu Deus Pega, eu pego Segura aqui Não Eu pego, eu pego Calma, calma Ai, meu Deus Meu Deus, gente Olha o que ele fez Chegou outra mensagem Ele disse Mas a troca não será aqui Como assim não será aqui? Ai, papi Vamos levar a mochila É, vamos levar a mochila Vamos ver se ele está ali fora Não, ele falou a troca não será aqui E onde será? Ai, tá trocando Você é onde? Não sei Outra? Chegou outra Pega, pega Calma, calma Tem que fechar a porta Me encontra em 10 minutos no meu esconderijo Como assim no meu esconderijo? No esconderijo dele, papi Lá Lá, lá Você sabe onde é? Não sei onde é Tá na obra Tá Vamos lá Vamos, vamos Calma, Lu Você não tá Calma, calma Vou com a mochila assim Ai, meu Deus Outra É melhor você ficar com o celular Não é outra Gente, outra Ele está mandando muita mensagem Vou ficar com o celular no bolso Melhor O que é que ele falou assim? 10 minutos Nada mais Corra Então vamos logo Calma, calma Pab A gente chega aí mesmo Calma A gente tem que Não, papi Vamos logo Não, não dá tempo de pensar 10 minutos é muito pouco O bug não tá mais bugado ali Pab, vamos logo Por favor, são 10 minutos Vamos logo O bug vermelho tá ajudando Tem dois bugs Meu Deus do céu Pab, vamos Vamos logo Meu Deus Aparei de entrar aqui no carro E meu pai já tá vindo Ele tava fechando ali Gente, eu tô aqui com a mochila E a máscara tá aqui dentro Eu acho que é mais seguro Do que a gente ir com a máscara na mão Né, papi? Ai, meu Deus Ai, papi Vai logo São 10 minutos Só não corre muito Mas É, ó Melhor você parar de gravar E volta a gravar Que a gente chegar lá Tá, pessoal Eu volto a gravar Quando a gente chegar lá Papi Acho que eles já entraram São 10 minutos Pode ser perigoso, tá? Eu vou na frente Você vem logo atrás O diabo já tava bom Eu acho que o bug vermelho, né? Calma, calma A máscara tá indo? Tá aqui, tá Tá aqui na mochila Papi, eu acho que É lá embaixo Será? Eu acho que Não era numa parte de baixo? Era lá embaixo Vamos descer, vamos lá Cuidado Cuidado Tá bom, tá Nossa 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 Olha na frente O que foi? Você viu alguma coisa? Eu? É Não sei Eu só sei que eu tô Com um pouco de assim Gente, não sei Eu tô com receio Porque eu não sei o que o bug vai fazer Será que era lá? Não, ele nunca foi pra lá Não Eu lembro que a gente Foi dando tua cabeça É, eu mesmo Nossa, tá cheio de arco aqui Choveu, né? Sim Mas é ali mesmo Não, entenda Você não vai Ai Choveu, nós vamos olhar tudo o pé aqui Cuidado Ali, a máscara, ali Ai, nossa Eu vou acender Eu vou acender Eu não tô fazendo Não, ele tá fraco Ele tá fraco, lembra? Ai, papi Papi Vem pra aqui É, não é, não é, tem que ser Não, 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 não é, tem que ser Se chutou um capacete Ai, nossa Você tava ali Você tava ali De novo? Não E o que é que ele Filma aqui Não, não é, seu quarto Diz e por dele Nossa E agora? Então vamos subir Vai reter a escada de volta Vamos 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 Ai Tá Nossa Nossa Falta, falta só Que papi Agora? Vem pra cá Aí Aí foi onde ele caiu, lembra? É verdade Então deve ser pra cá Que coisa é isso? Devagar, Lu Cuidado Ih, ele tá bugadão ali, ó Ele tá Tá bugadão Bug, cadê minha mãe? Bug, primeiro você entrega minha mãe Depois eu entrego a máscara Coloque a minha máscara Coloque a minha máscara Não bug, mas como que eu vou confiar em isso Se você não der Confir a minha mãe? Meu Deus Quem que te chamou? Mami, oi Mami Mami Ih, ela tá do lado dele Papi Vamos colocar a máscara logo ali Calma buggy Segura a máscara Ah, mochila quer dizer isso Mami Mas ele tá andando agora Lu, se ele pegar a máscara Ele vai ficar forte Pega a sua mãe Pega, pega Vai, ele tem que pôr a máscara Mami, que bom que você voltou pro jogo Ai, meu Deus Vai dar tudo certo Então agora a gente precisa descobrir quem é o bug, Mami A gente vai conseguir O jogo sempre continua Mami, vamos correr na chão Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Cuidado não Puxa o chão Deixa eu ficar muito Não tá vindo não Não tá vindo Entra aqui, entra aqui Entra, entra Entra ali Ah, gente Como assim? A gente vai acabar o vídeo aqui? É Acho que sim, Lu Ai, meu Deus Eu realmente não sei o que vai acontecer Eu tô muito tensa, mas Meu Deus Pandinhas, deixem muitos likes nesse vídeo Se vocês querem que a gente tente Desventar o bug Se a gente Continua esse jogo Pandinhas, só deixem muitos likes Se vocês querem que o jogo continue Continue, desculpa E não esqueçam De comentar muito Coisas que a gente pode fazer Pra continuar o jogo E muito obrigada por toda a ajuda de vocês, pessoal Continuem ajudando Um super beijo E até o próximo vídeo Tchau, gente Tchau, gente Tchau, gente